Não vai dar um lado também Não vai dar um lado também Gisélio, esse negócio dá a bola lá, cara Fica lá Fica lá Fica lá no meio Fica lá no meio Fica lá no meio Fica lá no meio Tá boa né Vídeo, vídeo Vai não deixa eu juntar a bola Tô amor Obrigado.